A transição florestal observada no Vale do Pareba Paulista é uma combinação de diferentes fatores socioeconômicos, ambientais e sociais que interagiram ao longo das últimas décadas permitindo essa recuperação das florestas naturais do bioma Mata Atlântica. A pesquisa que eu conduzi no doutorado, ela teve foco no Vale do Pareba Paulista. Nos últimos 50 anos, pelo menos, foi uma região que sofreu um processo de urbanização e desenvolvimento industrial bastante rápido e, consequentemente, as zonas rurais sofreram um processo intenso de êxodo. Com o tempo, essas áreas sendo deixadas e nessas regiões ainda permanecendo alguns remanescentes de Mata Atlântica que ali haviam, esses remanescentes se tornaram um pool, uma fonte de recursos de biodiversidade que, então, tornaram novamente a ocupar as áreas que antigamente eram utilizadas para o uso agropecuário, sobretudo as pastagens. Então, nós temos um quadro de transformação ao longo do tempo e, consequentemente, a recuperação dessas áreas através de um processo natural de regeneração da floresta. Uma floresta, para ela voltar a se regenerar, para ela voltar a crescer naquele lugar onde ela via anteriormente, ela vai contar muito com o banco de sementes que é produzido nas áreas de remanescentes florestais. Você tem, nesse processo de sucessão florestal, o início dele sendo começado com plantas mais herbáceas, de pequeno porte. O papel das aves é importante nesse processo, transportando sementes ao longo das áreas próximas aos remanescentes florestais. A dispersão pelas chuvas, a dispersão pelo vento. E, ao longo dos anos, à medida em que essas regiões passam a ter uma certa biomassa de espécies arbóreas, arbustivas, você começa a ter condições de clima, umidade, iluminação mais adequadas para que as espécies arbóreas mais altas também tenham sua oportunidade. Existindo remanescentes florestais em áreas que foram deixadas por um certo período, sem utilização, elas passam a ter um potencial muito grande de entrar nesse processo de sucessão florestal. Para realizar o estudo de aumento da cobertura da floresta, o que foi feito foi um trabalho de sensoreamento remoto, ou seja, de classificação, processamento digital dessas imagens de satélite, para que se pudesse chegar a esses valores de cobertura florestal na região. Em 1985, havia ao redor de 18% de cobertura florestal natural no Varo do Paraíba. Já em 1995, essas florestas chegaram a 25%. Em 2005, o crescimento das florestas continuou, chegando a 28%. E em 2011, o último ano do mapeamento, foi constatado que as florestas naturais já se encontravam em 32% da área total do Varo do Paraíba Paulista. Então, se nós temos que lá em 1985, a maior parte do Varo do Paraíba, mais de 60% dele, era dominado por pastagens, e boa parte dessas pastagens se encontrava em áreas que já não eram mais aptas à atividade pecuária. Por exemplo, hoje em dia, as vacas leiteiras de alto rendimento, que são utilizadas para a produção de leite no Varo do Paraíba, elas já não são mais adaptadas a ficar subindo morro. Se o Varo do Paraíba não tivesse essa característica de mares de morro, esse processo de recuperação florestal, talvez não tivesse sido tão intenso, dado a importância da topografia para o uso da terra, para as diferentes decisões sobre o uso da terra. Hoje em dia, já existem alguns protocolos para orientar empresas, pessoas, sociedade civil, a conduzir também processos voluntários de recuperação florestal. Nós poderíamos observar uma região que se tem interesse em recuperar, por exemplo, uma antiga área de pastagem, uma antiga área de mineração, que foi transformada. Se essa região, então, não dispõe, por exemplo, desses reservatórios de biodiversidade, então nessa região, sem dúvida, seria importante um trabalho inicial voluntário com o plantio de mudas. E para isso, hoje, existem protocolos que dizem um pouco quais seriam as espécies que seriam mais adequadas para o começo dessa recuperação e, ao longo dos anos, quais seriam as espécies novas de árvores que seriam introduzidas dentro dessa área de recuperação, de modo a obter maior sucesso. Quando se pensa em uma floresta, é importante pensar que é um organismo vivo e que está em contínua transformação. Por isso que, quando se pensa em regeneração ou recuperação florestal, o que se pensa ou o que se fala muito, que é importante ter em consideração, é a restauração dos processos ecológicos que estão ali. Essa é a chave para que esses ambientes, esses ecossistemas florestais, tenham maior sucesso de continuidade ao longo do tempo. São ambientes que estão em constante transformação e interação entre diferentes espécies.